Vou te falar uma coisa, a sensação mais gratificante que eu tenho é do pós-show. Por quê? É uma sensação tão boa de missão cumprida, que a minha voz funcionou. Eu não tenho, eu falo isso sem problema, porque todo vocalista tem nóia, paranoia. Tipo assim, estou na hora, ele vai saber como tudo vai funcionar, com mais exercícios que você faça e tudo. Eu falo assim, cotidianamente, obviamente se você fizer um aquecimento, como se você já estivesse cantando no palco, no camarim, enfim, mas o aquecimento, por exemplo, no meu caso, ele é lento. Eu vou lá, quando a minha voz está aquecida, é mais ou menos no meio do show, assim que eu vejo, agora eu posso cantar aquela que eu não cantaria lá no início do show. Justamente porque o repertório rock'n'roll exige tudo, exige que eu esteja saudável. Nesse ponto aí. Então, essa sensação de missão cumprida, de que tudo resolveu, de que as pessoas gostaram, é a melhor do mundo. Eu fico assim, nossa, graças a Deus, sinto a gratidão com Deus, né? Que bom que deu certo, meu Deus, graças a Deus. Eu consegui cantar, eu consegui trazer meu sentimento para a minha voz, porque se a voz não estiver rolando tanto, o sentimento da gente fica mais afastado, fica tentando ajustar, meu Deus, tem um trem errado. E para a minha voz... E para a minha voz... Obrigado.